Eu acho que é você que tem esse recado também, Chico, porque, olha, problemas com o antigo shopping voltam a atormentar bairros vizinhos e, claro, provocam insegurança. Faz tempo que as antigas estruturas do Tropical Shopping não voltam à pauta. A vizinhança voltou a reclamar, é? Voltou a reclamar, Luiz. O prédio do antigo Tropical Shopping, aqui na cidade de Araraquara, está abandonado há anos, como a cidade e a região sabem, né? E, sabem, virou abrigo para moradores de rua e usuários de drogas. A movimentação dessas pessoas no local gera, claro, insegurança até mesmo a moradores vizinhos e bairros próximos. O João Paulo, por exemplo, ele mora na Rua 10, do bairro São José, do outro lado da Avenida Via Expressa. E ele diz o seguinte, ele conta que as pessoas em situação de rua estão desmontando o que resta da estrutura. Eles estão arrancando vigas de ferro e outros materiais para vender nos ferros velhos. Ele diz o seguinte, o problema é que o bairro São José também está cheio deles, desses moradores, dessas pessoas em situação de rua. Está perigoso demais, pois muitos abordam a gente na porta de casa e até ameaçam os moradores. É, a reclamação do João Paulo, ele ressalta que a vizinhança aguarda ansiosa uma solução para esse espaço. É, a verdade são dois problemas ali. Evidente que a condição daquele prédio, de toda aquela área, na verdade, facilita a presença de moradores de rua e usuários de droga principalmente, né? Porque o morador de rua, aquele que pede ali o dinheirinho para comer, mora na rua porque não tem onde morar, é um número pequeno de pessoas na cidade. Agora, existe o usuário, né? Aquele que está provisoriamente na rua por causa da sua dependência e se ocupa qualquer lugar, né? Nos últimos anos, depois de muito debate, de muita briga, inclusive aqui nesse programa, os responsáveis por aquele imóvel até fizeram um exercício de um pouquinho mais de empenho e taparam com alvenaria mesmo, parede, em todas as entradas, portas e janelas para evitar essa entrada. Mas os caras arrebentam, né? Os caras entram lá, invadem, arrebentam. Então, é constante esse serviço. E a questão não é só o Tropical Shopping, Madalena. Sábado à noite, eu tinha um compromisso na casa de um conhecido e eu passei pela Djalma Dutra. Era por volta de umas 10h30, 11h da noite, eu acho. Madalena, eu me senti, sabe, numa série de zumbi. Porque num espaço de três ou quatro quarteirões da Djalma Dutra ali, próximo à Praça do Carmo, o que você encontrava de zumbi perambulando ali, ou seja, você percebe que é um usuário, que é um viciado, que é um nóia mesmo que está circulando por ali. Eu fico imaginando a insegurança daquelas pessoas quando entram e saem de casa. Quem tem filhos, principalmente, que saem à noite e voltam e vão entrar na garagem, porque os caras ficam perambulando ali atrás das drogas. Você não sabe se já está chapado ou não, qual que pode ser a reação. Não é pregar a desumanidade, não, mas é tentar alguma forma, sabe? Porque eles ficam ali na Praça do Carmo, né? Por isso que eu estou contando. Em volta da igreja. Em volta da igreja. Aí você vai na Praça do São José, a mesma coisa. Aí você vai no Tropical Shopping. Então o problema não são necessariamente os espaços, ainda que ali tenha um chamariz muito maior. A questão é essa quantidade de dependentes químicos, de viciados que estão circulando por aí. São Paulo está com o problema da Cracolândia, né? Que tenta, tenta resolver e só vai mudando o problema de endereços. Na hora que não surge nenhuma luz no fundo do túnel, né? Parece que quando estava mais ou menos engatilhada alguma coisa que poderia acontecer, parece que o pessoal estava interessado em construir ali uma estrutura hoteleira com apartamentos, tal. Um pequeno shopping dando ali a estrutura ao local. Aí veio a pandemia e tudo acabou morrendo na promessa, né? Pior é que a gente não vê nenhuma luz no fundo do túnel. Nenhuma questão que possa interessar alguém, que possa aproveitar aquele espaço, né? Recuperar tudo aquilo e fazer daquilo ali um local atraente, né? Lamentavelmente a gente percebe que aquilo vai ficando cada vez numa ruína maior. E tudo isso, lamentavelmente, acaba deixando a cidade muito preocupada. É, eu não consigo entender, Amanda, o que acontece com aquele espaço? Porque desde que aquilo foi adquirido por esse grupo investidor, inúmeros outros empreendimentos já surgiram na cidade, né? Com um nível de investimento como se tivesse construído do zero realmente, né? Que poderia ser um espaço construído naquela região, que é um espaço nobre da cidade, né? Que é um espaço com uma vitrine muito grande. E, no entanto, ali nem os investidores que são donos têm interesse em investir, também não colocam isso no mercado para outros investidores. Eu não consigo entender, Amanda. Tem alguma coisa ali encravada, viu? Como conseguiram destruir, né? Era um shopping tão bonito, um shopping tropical mesmo, né? Um shopping bem ao estilo daquele shopping tropical, todo aberto. Tinha um movimento excepcional, lojas bonitas, tinha toda uma estrutura, né? De repente, parece que não se sabe a incompetência de quem acabou destruindo alguma coisa que era altamente, vamos dizer, altamente viável, né? Lamentável, mas é realidade. Conseguiram. É isso que a gente, não sei quem, não posso arriscar aqui, mas realmente não sei se muita ganância, muita falta de diálogo, conseguiram destruir alguma coisa tão viável, né? Lamentável. 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 Vale. Obrigado.